Leva, dois, 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 dois Se dinheiro é cordeira, a gente comanda Swing do Epa, a pegada é diferente Nós expira dinheiro, ostentação é normal Portando a chave do cofre, lá no banco central Três mil metros quadrados, a minha casa de praia Uma piscina olímpica para mulherada Sonata e limousine, só as navi na garagem Tem um jatinho de luxo, suíte e hidromassagem Muita bebida em store, trafarria todo dia Iate com paredão, curtir o melhor da vida Pô, 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 poderoso, pô, 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 poderoso O que as novinhas querem de sobra aqui no bolso Pô, 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 poderoso, pô, poderoso Mesmo se eu fosse feio, me chamariam de gostoso Pô, 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 poderoso, pô, poderoso O que as novinhas querem de sobra aqui no bolso Pô, 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 poderoso, pô, poderoso Mesmo se fosse feio, me chamariam de gostoso Eu sou o pô, 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 pô Pô, 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 pô O poderoso sou eu mãe, a nave é nossa, swing do leva, é pegada diferente